Você que trabalha com marketing multinível, de repente não está tendo os resultados que sempre sonhou? Algo está dando errado? Você já até passou de empresa em outra empresa? Eu vou te falar, uma das coisas que vai fazer você crescer de maneira escalável é a empresa, o produto exclusivo, um verdadeiro plano de marketing que possa recompensar os seus negócios e o melhor, um grande time. Você precisa fazer parte de um time, um time de sucesso e eu te convido a conhecer o CTD Team. Nós, em 11 anos de experiências, conseguimos criar uma ferramenta que vai impulsionar os seus negócios de marketing de rede. CTD Team, conheça melhor estas ferramentas e você vai ver que você pode sim ter grandes resultados e resultados duradouros. Falou aqui, Adriano Aristides. Eu te convido, vem com a gente!